Olha pra quem está do seu lado aí e diga assim, meu irmão, Jesus está voltando, se essa também é a sua esperança, libere a glória mais forte que você tem. A lei do meu Deus, as duas que eu pedi, Deus te abençoe, que tudo é vida, a virtude é pra te ver, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 O que você quer dizer? Amém. Amém. Descansa, desce porque já já eu e você vamos nos encontrar. Aleluia! 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 Se aceite, hein, meu irmão?